Não subestima o DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer Pode arrumar as malas, que essa vai render a viagem Falei pra você que ia dar certo ali de grelha, é hit só Ela tá pedindo, ela tá gostando, ela tá pedindo, tô colocando Ela tá pedindo, ela tá gostando, ela tá pedindo, tô colocando Oi toma, oi toma, oi toma, toma essa sapato Oi toma, oi toma, oi toma, toma essa sapato Oi toma, 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 toma essa sapato Oi toma, toma, toma Essa açúcar fortalece, que canela é sem vergonha Quando mais eu xinga ela, mais ela fuma maconha Me vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Me conhece, tá ligado, teu bagulho é sucessado Fugatá, 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 tá você não é com raiva Fugatá, 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 tá você não é com raiva Me conhece, tá ligado, teu bagulho é sucessado Fugatá, 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 tá você não é com raiva Uh-huh 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 Uh-huh